Zezé de Camargo, o mais velho da dupla, tem 27 anos. É casado com a goiana Zilu, uma espécie de anjo da guarda desde o comecinho da carreira dele. As duas filhas, Vanessa e Camila, são a paixão do casal. Zezé é um homem caseiro e Zilu até incentiva as fãs. Ela vai atrás, ela não quer nem saber se o artista é casado, se é solteiro, quando ela gosta realmente do artista. Ela tem o sol, chuva, o que for, ela tá ali no show pra prestigiar. Ela é a única que não desliga, ela sabe todos os programas com o artista, tá no rádio, tudo, e eu adoro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí